A sua opinião é importante na elaboração de políticas públicas do governo federal. A sua ideia pode ser compartilhada por meio de chamadas públicas, audiências e seminários. A partir de hoje, você vai ficar sabendo como participar desse processo. Você sabe como ajudar a criar políticas públicas para o país? Perdão, não entendi. Não tenho uma ideia não. No momento eu não estou estudando e fica difícil eu te responder essa pergunta. A participação popular está prevista na Constituição Federal. Para isso, existem várias ferramentas, como os conselhos, as conferências, as consultas públicas e as mesas de diálogo. Cada uma atua de maneira diferente, mas todas têm em comum a participação direta do cidadão. Nas conferências, por exemplo, políticas públicas de diversos setores são discutidas. O objetivo é fazer com que as pessoas que vão ser diretamente afetadas pelas ações do governo sejam ouvidas. Nós acreditamos que através dessas diferentes formas de participação social, nós podemos construir melhores políticas públicas de mais qualidade, porque mais sintonizadas com as necessidades e com os anseios da população. De acordo com o diretor da Secretaria-Geral da Presidência da República, está em construção a Política Nacional de Participação Social, que define o governo como incentivador da participação da sociedade na construção das políticas públicas. Existem algumas políticas públicas específicas, como a saúde, a criança e adolescente, a assistência social, que já tem nos seus sistemas de políticas previsto a participação social. O que nós queremos com, agora, o alargamento disto para com uma política de Estado, é estender esse princípio da participação social a todas as políticas públicas e a todos os programas e ações prioritárias do Estado.